A massa de ar seco e frio predomina e garante a presença do sol na maior parte do Rio Grande do Sul. No amanhecer podem ocorrer nevoeiros e ainda há chance de chuva na região nordeste do estado. Nebulosidade com chuva passageira na região metropolitana, máxima de 25 graus na capital. Céu parcialmente nublado em Pelotas no litoral sul, mínima de 17. No norte do estado, a quinta-feira vai ter variação de nebulosidade. Em Passo Fundo faz 12 graus no amanhecer. E o sol aparece entre nuvens na região central e também na fronteira oeste. Faz 25 graus em Santa Maria e 26 em Itaqui.